Salve, salve galera, eu sou o Júlio Baiano com mais um vídeo pra você aí que tá em casa que quer saber o desempenho da nova 3060 Ti, a famosa esmagadora de 2080 Super. Se você quiser ver o desempenho dessa máquina no código que eu vou trazer pra você aqui hoje, é só você acompanhar o vídeo pra passar aqui à frente. Então, não se esquece, deixa o likezão insano, compartilha com seus amigos e se você quiser comprar essa placa de vídeo, você sabe que a gente tem disponível aqui em todas as lojas login. Então, vai em nosso site e em todas as nossas lojas. Então, se liga nesse teste porque ficou insanamente insano testando na qualidade alta e na qualidade baixa. Então, se liga no teste, tamo junto, é nóis. Então, se liga no teste, não se esquece, não se esquece, não se esquece, não se esquece. Então, se liga no teste, não se esquece, não se esquece, não se esquece. Se liga no teste, não se esquece, não se esquece, não se esquece, não se esquece. Se liga no teste, não se esquece, não se esquece, não se esquece, não se esquece. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo. Ataque aéreo de precisão a caminho. Ataque aéreo de precisão a caminho. Ataque aéreo de precisão a caminho. Vante inimigo. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Aviso, ataque a erros de decisão a caminho. O relógio está correndo. Pegue até o alvo. Bande inimigo acima. Bande aliado acima. Começando uma redura de radar. Bande inimigo acima. Inimigo chegando na A.O. Aviso, ataque a erros de decisão a caminho. Olhe no céu. A CIDADE NO BRASIL